O ambiente da moda é um lugar seguro. Bom, eu acho moda muito legal, porque é uma maneira que as pessoas têm de se expressarem, de mostrarem a sua personalidade, mas tem gente que leva isso até as últimas consequências. Bom, eu faço a Fedora na novelagem do coração, e a Fedora é assim, pra ela quanto mais extravagante, melhor. Porque ela adora ser o centro das atenções. Por exemplo, a Fedora, ela ia amar esse sapato aqui. Eu prefiro sair do país. Eu já prefiro fazer um intercâmbio. Eu gosto de moda, mas eu faço a linha mais discreta, sabe? Eu prefiro passar a mais despercebida mesmo. E o legal da moda é que ela é uma espécie de marco da época. Então, só de olhar pros acessórios, você já sabe mais ou menos em que período a história se passa. Se a Haja Coração fosse uma novela da década de 20, a Fedora estaria usando isso aqui. E, sinceramente, usar isso aqui, eu usaria apenas pra pular carnaval. Já a Fedora dos anos 50 ia querer causar com os acessórios bem glamourosos. Agora, se tem uma coisa que é perigosa na moda, é que às vezes você fica cafona. E pior, na época você não se dá conta disso, mas o visual fica registrado. Gente, o que foram os anos 80? Quem nunca usou ombreira e polaina? E pior, sua mãe tem uma foto sua vestida assim no pota-retrato, bem no meio da sala. A Fedora, ela adora fotografar e registrar tudo. E ela faz isso porque ela é obcecada por redes sociais. E a verdade é que a Fedora ama aparecer. Ela usa umas roupas super chamativas. Assim, o carro dela é rosa, né? Tem cílios no carro. É tudo muito, né? A caracterização da Fedora também é um tom acima, ela é totalmente over. Ai de quem ficar no caminho da Fedora. Eu não acredito que a Celinha Salgado ganhou 500 seguidores de ontem pra hoje por causa de uma festinha mexuruca, um vestido horroroso, sem nenhum elo, sem nada. Mas ela vai ver só. Oi, gente. Eu queria convidar vocês pra minha festa de aniversário. Eu tô fazendo 25 anos. Muita gente vai ficar com inveja, né, a Celinha Salgado? Mas eu queria convidar vocês pra acompanharem a minha festa. Eu vou usar um vestido lindo. É isso, fiquem ligados. Mama! 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 Eu quero um dos melhores estilistas do país agora! Alguém explica pra essa doida que daqui a 20 anos ela vai ter vergonha das roupas que ela usava? A partir do dia 31 de maio, você não vai conseguir deixar de seguir a Fedora. Mama! Mama! Claro que o azul vai adormecer o dia Vai vir a noite, aproveite e liberte suas fantasias Eu posso ser o seu vampiro Eu posso ser o seu anjo bom Então relaxe, baby, mate sua sede e curta o meu som Claro, claro